A Pituquinha ficou feliz, porque a irmãzinha vai com ela. Ai, Pituca, que boquinha linda, gente. Ela só vive assim. Imagina essa criatura fazendo exame de eco. Vai explodir a máquina. Vai explodir a máquina. Explodiu a máquina, né, Pituca? E o raio-x, gente? O raio-x? O raio-x? Eu acho que a clínica vai expulsar a gente. Vai devolver o dinheiro. E vai falar que não tem condições de fazer exame na Pituca. Que lindinha, gente. Vamos. Ai, eu faço um barraco. Faço um barraco. Vai ter que fazer exame na Pituquinha. Ela é tão boazinha, essa criança, gente. Ela é boazinha, né, minha filha? Mentira. Morde todo mundo lá. Pode morder. Morde geral. Deixa primeiro fazer o exame. Tá, minha filha? Deixa fazer o exame. Quando a mulher for tirar o negocinho de você, vai assim... Morde ela. Isso. Morde mesmo. Mamãe deixa, tá? Mamãe te protege depois. Vou filmar. Ai! Pituca! Que ódio, minha filha. Jesus! Poxa! Ah! O coronavírus delas. Dela. Vai pra lá, hein? Vai pra lá com esse corona. Eu, hein? Vou te dar... Olha a marrenta que desceu. Ela desceu do sofá. Para de... Pô, tô chata pra caraca. Ah, eu tô nem falando com você. Eu tô falando com a Judite. É a cara da Judite. Não tô falando com você. Não tô falando com você. Tô falando com a Judite. Abre janta. Vem, a Judite. Peraí, deixa eu filmar, a Judite. Ah, peraí, amanhã. Eu acho que ela queria brincar. Ela queria brincar. Mas eu já taquei o bonequinho pra ela. Vai lá, vai lá, vai lá. Taca de novo. Tá ali o bonequinho ali, o cachorrinho. Vai brincar, a Judite? Aqui o cachorrinho. Vai brincar, a Judite? Vai lá, a Judite. Pega o mamão, a Judite. Pega o mamão, meu amor. Vem. Ah, a Judite. Ah, poxa. Pra onde você vai? Onde você vai? Onde ela foi? Ela voltou pra sala. Ah, acabou a brincadeira. Ela voltou pra sala com o cachorro. Acabou a brincadeira. Poxa. Acabou, minha filha. Já acabou o exercício físico. Foi dar uma voltinha com o cachorro e agora vai deitar de novo. Gente, que criança é essa? Você é uma criança rabugenta. Eu te amo. Tá bom. Minha filha, você só sabe morder na vida, é? Você só sabe morder, né? Que isso? Mas a mamãe não fez nada. Sua vida é morder. Então a mamãe te ama também, tá? A cara da Judite. Judite! Gente, ninguém me ama nessa casa. Eu vou embora. Que boquinha gostosa, gente. Ah, meu Deus! Socorro! Socorro, gente! Eu tô sendo agredida. Eu pego você, eu pego uma hora dessa. Eu tô com choro, tô canchada. Nem tomei banho. Tô com cheiro de bacalhau podre. E você quer brincar, né? Você quer brincar. Ele é tão... Judite, ele é muito implicante. Eu estava brincando com a Judite. E olha onde ela foi parar. Olha onde... Caraca, mó mordidão! Caraca, mó mordidão! Caraca, mó mordidão! Olha isso, gente! Olha o exercício! Meu Deus! Caraca, ela estava longe da Maiara. Ela foi lá pra Maiara pra perturbar a Maiara e ficar olhando pra minha cara. A Judite, a Judite... Você é um anjo, minha filha. Você é um anjo. Você é um anjinho malvado, tá? Você é aquele anjinho que ficava de castigo na escola. É, na escola dos anjinhos, você ficava de castigo olhando pra parede. Né, minha filha? É, e quando o professor anjinho virava as costas, você tocava bolinha de papel nele. Tu é dessas, Pituca? Não confio em você? Pituca, eu não confio em você, minha filha? Olha a querida, a Judite não tem a ver. Ah, que bonitinho, a Judite. As pelancas...